Começando o Fred, mas aí há muito barulho nesse estúdio aqui. Maravilhoso! Puta da hora! Temos ele em Iba Brasiliana! Iba Brasiliana! Temos a volta da Pri, maravilhosa que tá aqui. E temos ele... Por favor, apresente essa sua nova obra, Chikungunya. Exatamente. Pra você aí de casa que gosta de um bom conteúdo e gosta de novas pessoas aqui, Temos aqui um novo contratado da empresa, o Paulo. Paulo, Paulo, olha a cara de medo do Paulo. Que que é isso, Paulo? Fica tranquilo. Não, de verdade, é que vocês não viram, mano. Eu sentei aqui e falei, mano, deve ser um brother de algum cliente, sei lá. Sei lá, falei, tem alguma inserção comercial no Fred mais 10? Mas não, tá trampando aqui com nós. Mandaram um traje pro cara trampar aqui. Esporte fino, falaram. É o canal de esporte, ele colocou lá no Google, deu esporte fino e falou, vou trampar sim. Paulo, seja bem-vindo, cara. Faz quanto tempo que você tampa aqui? Faz desde segunda. Desde segunda? Caralho, hoje é quarta, né? Hoje é dia de Fred mais 10, uma coisa louca. Cheguei agora. Que bonito. Já pode começar a me xingar e... Não, xingar jamais, a gente não desrespeita funcionário aqui, irmão. Temos ele, Felipe Melo, que coisa maravilha. Ó, tem uma pose do Felipe Melo, cê viu? Tem tipo um bordão e um... E temos duas pessoas aqui convidadas da Gil, que são da Clear. Você trabalha na Clear nessa idade já, Alfalfa? Eu sou jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Sou aprendido a lavar o cabelo. Bom, então vamos começar com o Fred mais 10. Eu não faço ideia qual é o tema. Vocês aí que já clicaram no vídeo, cês sabem. E eu não sei porque o nosso querido gordinho, ele mesmo, o inhonho da vida real, fez tudo sozinho, não é? Tudo sozinho não. Tivemos uma ajuda do Paulo, né? É mesmo? Ah, então talvez eu te xingue. O tema de hoje é bicicletas, que é um tema bem bacana aqui. Tem uma pocheta de Leônidas da Silva. Ele que, né, Disney, que é um dos criadores. Mas aí a gente também tem outras pessoas que eu já não me lembro o nome. Mas bicicleta já foi pra caralho aqui. O Andreoli já fez. Já, mas aí a gente vai refazer porque tem gente que não lembra, né? Mas é bicicleta num todo ou é bicicleta da Champions? Não, bicicleta ao tudo. Tudo, 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 tudo. De coisas que... O Andreoli fez bicicleta gringa, bicicleta brazuca. Começando pela dessa posição, temos o Mauro Bressani. Beleza, é aquele de fora da área, pá, né? Mauro Bressan. De gol pra caralho. Diz aí, o pessoal fez até uma polêmica aí pra ver se era o gol mais bonito da história da Champions, né? Porque começaram a reviver. Inclusive o Esporte Interativo fez isso na própria transmissão. Eu achei da hora pra caralho. Vai. Será que eles não tem um estagiário moscano lá? Nada contra o Paulo. Ou é Pedro? É Paulo. Tá, é que já tem Paulo aqui. A gente precisa de um nome pra ele. Figurante do Supernatural. Como parece? É do Trivago. O Trivago. Trivago é um bom apelido. É o Trivago. Vai. Olha a bola lá pra fora. O Bressani. Ele é muito doidão. Esse lance já apareceu aqui no Fed mais 10, mas é sempre gostoso de ver. Porque ele é muito doido, mano. Ele devia ter ido pro rolê na noite anterior. Porque pra você dar uma bike dali, com a bola quicando desse jeito, você tem que estar muito louco de algum bagulho nada a ver. Olha isso, mano. Que o maluco tá fora da área. Se eu sou o treinador, eu falo, NECATSU! Caralho! Puta que farine! Meu Deus do céu! Porque ele foi muito corajoso, mano. Porque ele dá uma bike dali, ó. Jogadinha ali na ponta. Cruzamento Fiorentino e Barcelona. Tomou um 3x3. Tomou um 3x3 é foda. Tipo, lucro pra Fiorentino é empatar 3x3 com o Barcelona. Aí o mano vai e me dá uma bike dali de longe. E ele sai com uma cara... Porque assim, não tem como você falar que foi cagado também, né? Porque não tem um... Só se for tipo, jogo de videogame de beat soccer, que tinha o botão bicicleta. Que aí do nada você aperta, pum! O maluco dá uma bike. Olha lá, tá até o pessoal dos guardas da puta que pariu ali, olhando pra cara, ele quase já pensou. Você não vai dar um tirinho na bola assim? Imagina, tipo, o goleiro tipo, o tiro de meta. O mano tá só que... PÁ! Literalmente o tiro de meta. Caralho, Ale! Muito boa! Essa foi muito boa, Ale! Minha, mas ia ser muito legal, né? Não sei porque eu pensei nisso. Será que eu tô com vontade de atirar em alguém? Sei. Eu não tenho nada a ver com ele. Não tenho nada a ver. Olha lá, mano. Porque é muito longe. Qual que é mais bonita? Essa, o do Imba sueco. Ah, o do Ibra sueco é muito bom, né? Porque é do Ibra sueco. Mas nada que... Se você compare ao Ibra brasileiro, né? Ô Ibra, você já deu uma bike na vida? Ah! Já fiz em resenha, tipo, na grama. Quase morrer. Mas, tipo, em jogo nem fuder. Resenha na gama? Que que... Que gira é essa? Resenha na grama. Piquenique. Entendi. Se eu fiz pra você dar uma bike aqui... Provavelmente teríamos um óbito na décima. Deixa pra primeira. É, deixa pra primeira. A gente mete um olha só no que deu no título e é nóis. Vai, vamo pra próxima. Na nona temo o Marco Van Basten. Tuto pau. Palmas para Gil. Ela nego. A loira do banheiro voltou. Não, Marco. Esse eu não lembro. Vamo ver se eu lembro desse ou não. Ó, cruzamento aqui. Pá, ele já vai sentar o rei. Ó, pau. Mano. Essa já veio aqui também. Caralho. Tem duas camisas 11 no time? Que porra? Pra essa supercopa? Que que é isso? É sério? Tem duas camisas 11 no Ajax? Tira mal, viado. Ah, não. É o camisa 10. Só que ele tampou em cima e embaixo. Puxa, vai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Falando nisso, esses gritos de escola. Eu tava lá na final. Fatídica final. Palmeiras e Corinthians. No... No... Aí começaram a cantar pro juiz. Êêêêêêêêêêêêê. tem um palhaço querendo aparecer. Ih, vai morrida. Eu não ouço... Não, mano, dentro da sétima série eu não ouço isso. Um ambiente público. Maravilhoso. Vai. Ó, essa do Van Basten, ela entrou aqui no Fatemente mais 10 e não lembro que tema que foi. Mas só que mano, é estranha essa frase, mas chupa Cristiano Ronaldo, porque essa foi muito mais louca. Né? Porque ela, mano, a do Cristiano Ronaldo foi mais alta. Um pouco mais alta. Só que essa aí... Olha onde o van Basten joga essa bola mano. Parece que ele tava gravando um desafio e o bagulho era pra entrar naquele Vzinho ali, naquele teco de pizza ali que colocaram no participar. no gol. E o da hora é que ele sai normalzão, mano. Ele sai tipo o Chuck Norris da putaria. E olha lá, mano, olha a comemoração do Van Basten. Ele dá um pulinho aqui e é isso. E ele pega e depois sai, porque isso é louco, ó. O Cristiano Ronaldo foi aplaudido. Fez aqui assim, hum, hum. Bonitinho ele, né? Robozão e Robozinho, tamo junto, mané. Cês viram ele na live? Tamo junto, mané. Robozão e Robozinho, beleza, mané. Tudo nosso. Tá na fase fofa da vida. Olha só, o goleiro até cagou na calça ali. E o Messi, parceirão com você, né, também, gente? Pô, gente boa, irmão. Tamo, mano, lado a lado. Eu tô aqui em homenagem, né? De Argentinolas. É. Na oitava posição, temos o Eren Derdiyok. Lelequizem, bicho. Saudades do Lelequizem, bicho. Faz cinco minutos fasto, Lelequizem, bicho. Olha lá, eu esqueci o nome do maluco. Vamos chamar de Vieto e nem foda-se. Ele deu o chapéu do Raul Gil. Que é aquele pulinho aqui, mano. Olha lá, pode ver que ele dá o chapéu pulinho do Raul Gil. Olha lá, olha o pulinho. E mete uma bike, velho. Caraca, isso é um golaço. Olha aí, ele sai todo pá, todo drama. Olha lá, sai bonitão. Bonitão, hein? Não? Bonitão. Bonitão, né? Tem todo um bagulho de bad boy ali. Cara de ex, BBB. Caizar. É, vilão de Prison Break. Já dominou ali, olha. Pulinho do Raul Gil foi um chapéu meia bimba, né? Mas só que a bike na sequência foi foda. Foi uma bike meio de cobertura. Olha o Vieto ali. Que que é isso? O mano tá ficando nu ali? Ele perdeu o gol? Caralho, o maluco tava tirando das calças. Já pensou se esse maluco tava pra entrar no lugar do Vieto que fez o gol? Era isso, né? Caralho, era isso mesmo, mano. Porra, o maluco ia entrar e falou, mano, o maluco fez um gol de bike. Não dá pra tirar ele agora. Você tá tirando, né? Porque olha lá, o domínio já foi foda, o chapéu foi da hora também e a bike então absurda, mano. O leãozinho já sai assim e fala, meu Deus do céu, cansei dessa vida da selva que não dá pra mim, cara. O cara que faz o gol de bike, ele vê o gol de bike? Dependendo ver. Tipo, você tem que, mano, dá um pá, aí na hora quando você tá caindo já faz meio assim. Mas só que é meio difícil, porque você tem que evitar a morte, né? Na hora que você tá caindo, não quebrar o braço e ainda dá tempo de olhar. Lá vai ele, nosso querido Chiquitito. Mexes, mexes, mexes com as mãos. Mexes, mexes, mexes com os pés. Cenguelinas. Mexes, mexes, mexes. Vai, o Mexes. É aquele zagueirão que ele impõe respeito, porque ele tem cara daqueles... Cara que luta WWE, mas só que aí ele mete esse cabelinho, aí o cara pega e fala, não, vou pra cima. Porque olha lá, olha só. Bonitão também é o Mexes. Eu nunca sei a pronúncia certa. Sei que ele é francês, né? Não sei se é Mexes ou Mexes ou Mexes. Saudades, Tiola. Aquele fez esse gol contra o Underlet. Saudades fala Underlet. Repita aí na sua casa, Underlet. Ah, bonitinho. Pedro, fale Underlet. É, Underlet. Mas tem uma questão. Não é Underlet que mostrou. Mostrou o Xanderlet. Acho que a gente pode dar esse... Tico, volta aí pra nós. Cheguei já, tomei o programa. Não, fica na verdade. É... Mas por que Xanderlet? Não sei. Eu comecei ontem, aí já pôs o Xanderlet. Ah, você tá se caguetando. Eu tô, porque eu já tiro isso da minha... Entendi. Entendi. Palmas pela honestidade. Cadê o chinelo do Eleven? Tem uma ótima proposta. Tem uma ótima proposta só pra... Êêêêêêê! Cholo Simeone, ele mesmo. Chega aí, Cholo. Menino chola. Tiola, você tem um pouco de francês na sua família também. Sim. Como seria a pronúncia correta deste zagueirão? Maxis. Por que vocês estão rindo? É fofo, tem um carisma. Ele tem uma suavidade na voz, né? Só que o sobrenome é melhor, né? Por quê? Sanderlete. Eu achei que era o sobrenome do Max. Quem errou? Quem que você acha que errou? Ah, tá. O Pedrão. Porra Pedro! Porra Pedro! Porra Pedro! Porra Pedro! Porra Pedro! Porra Pedro! Eu ainda tomei, velho! É isso, é verdade. É que eu ainda não tenho essa liberdade com o Pedrão. Pode vir, pode vir! É mesmo? Eeeeeee! Então você vai fazer isso por todo o povo. É isso, cadê o chinelo do Eleven? Agora pode. É, embaixo do olho, tá? Não, brincadeira. Onde você quer, Tchola? Você que manda, irmão. Vamos fazer uma picanha misturada com um chinelo. É isso. Beleza. Não, dá na picanhinha ali. Não, dá na picanhinha ali. Não, dá na picanhona. Comprou um monte aí, ó. É estri... Ai! Bem-vindo! Caralho! Bem-vindo! Tô triste, já. Calma aí, já. Não, fica aqui à vontade. Pode soltar o programa assim mesmo, doidão. Deixa ele aqui na frente, tá de boa. Desculpa, Fredão. Não, que isso, é nóis. É outra bike de doidão, né? Que o mano não tinha nada a ver pra dar a porra da bike. Mais cagada impossível, será? Essas bikes de lonjão? Como é que é? Cagada? Mais cagada impossível. Porque mano, o cara só dá bike, né? Não tem noção, Paço. Mano, ali, agora você levantou uma questão importante. Porque realmente é difícil você calcular onde você vai colocar a bike mesmo. Mas assim, nesse caso, eu sei que ele, porra, ele tinha noção da distância que ele tava do gol. Então ele tem que colocar uma força a mais, né? Porque ele tava fora da área. Talvez o goleiro tá adiantado no lance. Talvez o goleiro ficou o jogo inteiro adiantado e ele já tinha essa noção também. Não, aí não. Será? Acho muito difícil. Porque mano... Ai, chutão. Eu também acho, mano. Ele nem que faz. Não é difícil. Ele não quis colocar a bola exatamente ali. O goleiro não tá adiantado. O goleiro tá na linha da área. Entendeu? Mas só que o ângulo que ele tá, tipo, que é em diagonal pro gol, aí parece que ele tá adiantado por conta da parábola que é feita, né? Que coisa maravilhosa. Olha que ele domina meio de gogó. Tem esse cabelo do chicken little que ele tem aí. Olha o goleiro quando ele vai ali. Caralho, puta que pariu. Não dá pra pular. Porque mano, esse é o típico gol que não dá pra você culpar ninguém. Não dá pra culpar a zaga. Não dá pra culpar o goleiro. Não dá pra culpar o bandeiro. Não dá pra culpar porra nenhuma. O maluco acertou um chute que dificilmente ele vai acertar de novo, velho. E daí ele vai e faz outro gol de baque. Ele fez? Ele tem um de vôlei quase daí. De vôlei. Do outro lado. Tá aí? Não porque era vôlei. Entendi. Na quinta posição temos o Fernandé. Fernandão, saudoso Fernandão. Nosso querido Fernandão é aquela que ele também dá um chapéu e uma bike muito louca, né? Então vai. Inter e Curitiba. Cruzamento pro Fernandão. Veio um trezido ali, ó. Olha, é muita coisa. É muita coisa. É muito recurso. O Fernandão, velho. Meu Deus, o que ele vai fazer nessa comemoração aí? Dá uma coçada na cabeça. Ele falou, calma, né? Ele não deixa ninguém encostar nele. Eu fiquei curioso pra saber o que ele vai fazer ali no banco. Porque mano, pra ter esse pique de ir até o outro banco comemorar, admiro o pessoal que faz isso, viu? Porque... É um chapéu meio em criança, né? Que a criança dá um... Vai tentar pegar uma bola assim. Ele dá só um totózinho, ó. Tum. A bola para... Esse foi chapéu também, né? Mas na câmera do lado. Você olha nessa câmera assim, ele só colocou a bola pra cima e o mano, pô, né? Deu um chutinho no vácuo ali. Mas é óbvio que desse ângulo, é um puta de um golaço. Ó, cruzamentinho. Não é mesmo cruzamento. É um levantamento de três dedos ali. E o maluco já dá um chapéu e uma bike. É aquele típico gol que eu sempre falo. Você chega em casa, você conta pro seu pai e ele não vai acreditar muito, né? Você fala, pai, dei um chapéu e fiz uma bike na sequência. Eu falo, é, tá bom, filho. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá Messi. Tem a expressão, fala, deu um Pelé, agora deu um Messi. Deu um Messião. Deu um Messi. O Messi deu um Pelé em mim. Eu tô cheio de história no futebol mundial. Na quinta posição temos ele. Honey, 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 honey! Roberto Jusso? Eu gostava muito de O Aprendiz. Você tá demitido? Vai, Honey! Essa do Honey é uma das bikes mais fodas da história do futebol. Mas eu tenho um porém. Vamos ver comigo. Confira o lance. Não é replay porque... É replay porque já foi o gol, né? Então vai. Olha lá, o Nani mete um cruzamento. Ele pega e mete um puta de um golaço. Eu acho que foi na canela. É? Foi no canela. Vamos ver se é esse ângulo. Acho que tem um que é super slow pra caralho. Vamos ver... Olá... Pá... Não, não tem como ser na canela, né? Nesse slow aí parece que a bola vai pra cima. Mas na verdade ele mandou um... Não tem um ângulo que é atrás do gol? Nossa, ele tá uma cara de hooligan, né? O Runei. Medo de ser espancado pelo Runei. Uma coisa incrível. Olha lá, o Skolls. Fez uma boa Skolls. Colocou pro Nani. Falou, não, Nani, não, não. Falou, cruzamento é o Runei. Pegou, mano. A bike é um... O company da escorregadebas aqui. O outro, mano, tenta... O que que ele quis fazer ali? Porque, mano, a bike é um bagulho difícil de você marcar, né? Porque não tem o que você fazer, né? É só você rezar pro maluco não acertar a sua cabeça e não acertar o gol. Porque de resto não tem o que você fazer. Mesmo quando você tá atrás do cara, tem muita... O cara quando ele vai dar a bike aqui, ele pode acertar por aqui, por aqui, por cima. Então, mano, você só fecha o olho pra não tomar uma bolada na cara. Igual o mano lá do Esporte Interativo na bike que eu dei lá no Lace. Eu falei, mano, sai daí, velho. Eu falei, sai daí. Ele, não, eu vou segurar. Eu falei, mano, você não vai segurar. Porque a bike, tipo, não dá pra fazer uma bike colocada. Não dá pra ser uma bike com jeito. Tem que ser uma pancada. É uma bike de três dedos. Não dá. Eu falei, mano, sai daí. Você vai se fuder. Ele quase se fudeu, mano. Porque você pega na lata. Nossa, o maluco vai desmaiar, velho. Olha só o Etevaldo sem a fantasia. Desvia a bola? No cruzamento? Parece, né? Agora eu fiquei nessa dúvida também. Pode ver aí. É verdade. Pega no cucuruts. Pega no cucuruts do Zabaleta ali. E o Rony dá... Vai. É que não dá pra ver, né? Fica meio um fantasminha ali. Quando não é você que ajeita, é mais foda, né? De acertar. É muito mais foda. Tempo da bola certinho. É, mano. Porque, tipo, você tem que começar a fazer o movimento muito antes da bola chegar. É. Então, você já tem que calcular pra caralho. Porque você já faz quando a bola tá chegando e você... Play goals! Aí dá a baiola. É aquele gol que, mano, assim... Eu assisti um jogo no Old Trafford. Foi 4 a 0 pro Manchester. A torcida era bem mais ou menos, pra falar a verdade. Mas aí, quando sai um gol desse, é aquele gol que acende, mano. A porra toda. Porque todo mundo levanta... Ouau! 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 É igual do... Isso é uma briga de gato, né? É, não é. Ouau! Não chega, né? Não é igual do Cristiano, que ele foi aplaudir pelo estágio inteiro, né? Isso foi bizarro. Isso é muito foda. Porque, assim... Quando eu fui assistir uns jogos com o que o Cristiano estava em campo, sempre vaiavam ele quando era a torcida adversária, né? Porque, rola aquela invejinha, né? Tipo, é o moleque mala da oitava série. Todo mundo vai xingar ele, né? E aí, mano, você ser aplaudido, velho, seu time tomando um coco, sendo eliminado da Champions, praticamente, que quase se fudeu na volta, e os caras aplaudirem, é embaçado pra caralho. A gente não vai mostrar? Tem imagem da torcida? Olha lá, tá vendo? Tipo, o gato, tá vendo? É, um gato lá. Deixa o som, deixa o som. Isso é da hora, mano. É que assim, ali naquele setor, foi mais ou menos o setor que eu assisti o jogo lá em Paris. Aí tem os familiares do Real Madrid, tá ligado? Que o pessoal fica lá assistindo. É óbvio que não deve ser a mesma coisa. Mas só que tem mais gente, ó, porque depois pra ele fazer a carinha, tipo, obrigado. Tipo, final do show do Roberto Carlos na hora que ele entrega as flores, tá ligado? Aí ele fica sem gracinha, ó. Ó! É o Messi falando com o Fred. Valeu, Fred, valeu. Agora vocês vão ficar me zoando, Carlos do Messi. É brincadeira. Vai. Na quarta posição temos os bikes do Alex. Ele tem mais de uma bike? Agora você vai me surpreender, cara, porque eu não lembro de nenhuma bike do Alex. Não é uma vertente, senhor. Fazia tempo, hein? Vai, bikes do Alex. Tava, ó, ele jogando no Fenerbahçe contra os Vanufias. 16 minutos de jogo, já tava 1x0 pros Vanufias. E olha o jeito que o Alex empatou o jogo se pararem de tocar essa porra dessa bola. Todo drama pra lá, tocou para todo drama. Enfiador de bola que para todo drama. Dominou com a perna esquerda. Ele vai meter daí, não vai. Ajeita a dolas. A bola saiu. De novo. Voltou. Meu Deus! Caralho. Bolaço. Porque foi de direita, né? O Alex é canhoto pra caralho. Mas, mano, e canhoto? Mas canhoto tem essas bugadas na mente, não tem? Uns canhotos que chutam de esquerda e quando vai dar elástico é de direita. Escreve com a mão direita. Canhoto, será que é uma anomalia ser canhoto? Eu tava falando de espapate no carro agora vindo trabalhar. Tipo, as criancinha pequena vai começar a escrever com a esquerda? Minha tia pega e fala, não, não, é com a outra mão. Tipo, preconceito com um canhoto. A minha mãe, quando era pequena, ela dizia que a avó dela colocava uma meia na mão e tipo, amarrava na mão esquerda. Pra ela não poder fazer nada com a esquerda e ser forçada a fazer tudo com a direita. E a explicação é mais... Não, se a pessoa tem que ser presa. Vai, deixa eu ver outra bike do Alex. Ó, Alex tava indo no mesmo cabeleireiro que eu, que é a vida. Assim, ele só acorda e vai. Porque, ó lá, foi realmente, o que a Le falou tá certo, mano. Foi tipo uma puta pancada. Foi alta pra caralho mesmo, a bola tá caindo e ele... E aí, mano, foi uma bike na dividida, velho. Ó, caralho, ainda foi um pé na bunda ainda, ainda terminou o relacionamento com o zagueirão. Mano, faz um gol de bike e chuta a bunda do maluco. Que que é isso? Vai, vamo ver a próxima do Alex. Tava jogando Coritiba contra o Bahia, lá no Couto Pereira. Chute de fora da área, a bola vai ali pra ponta, cruzamento vem pro Alex e de esquerda. Por isso que ele está nessa posição que eu não lembro mais. Porque ele faz gol de bicicleta de direita e de esquerda. E ele mesmo cruzou pra ele. É verdade. Ele fez o próprio cruzamento. Foi muito bem observado, bolivês. Ó, as abelhinhas. Cruzamento aqui, não foi cruzamento, foi um chute. Defensa do Marcelo Lomba. Ali o Alex cruzou pra ele mesmo. Ele dá uma bike e essa é mais uma pocheta do que uma bike, né? Porque você não faz o movimento aqui da pedalada. Que pra ser bike tem que ter a pedalada aqui, ó. Isso aqui chama, ó. Pedalada aqui, ó. E aí o maluco vai dar. É um dos gols que faltam na minha vida. Mas eu acho que eu não tenho coordenação motora pra dar uma bike de esquerda. Deve ser muito difícil. Golês você já tem, né? Golês já tem. Já tem. Pênaltis você já tem? Poucos, mas tem. De falta? Tem. Olímpico? Tem. Com goleiro? Em jogo festivo, não tem. Ah, jogo festivo? Não, jogo festivo. Aí eu tô pensando na educação física aqui. Não tem essa. Porra, é maluco. Agora é um grande momento, né? O próximo. Que é ele. Botei só porque ele ia estar aqui. É verdade. Iba. Sueco. Até inverteram o Iba, coitado. Colocaram, deram uma invertidolas aqui. Iba e Movic contra a Inglaterra. Vocês já viram pouco esse gol, graças a Deus. Vai. Eu não aguento mais comentar esse gol, não. Iba. 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 Fala, Iba. Vai, boneco de buffet. Lá vai noventa minutos, chutou a bola pra frente. Puta chutando na desgraça, goleiro ao Moscou. Laceiro na cabeça, lá vai contra a Inglaterra. É meu primão. Mandou a bola por cima, no gol cagado é gol. Gol na Copa do Mundo. Baravente, maravilha. Tamo na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Top, tamo aí. Não, fica aí. Eu quero ser mais constrangedor ainda. Quem fez o gol? Ladan Iba e Movic. Ele começou narrando noventa minutos. Lá vai noventa minutos. Cruzou, caralho. Lá vai noventa minutos. Faz parte de seus jogadores? Você falou que foi cagado, Iba? Não, cagado é tirado do goleiro. A cabeçada que ele deu. Isso é um puta golaço. Foi o gol mais bonito que eu já vi na minha vida. Mas nos acréscimos, né? Pô, já tava ganhando. E, mano, a altura que ele pega essa bike é foda. Porque, mano, eu tenho certeza, eu já fui mala igual o Ibrahimovic, mas só que eu não era porra nenhuma. E não que eu seja top agora hoje, mas eu sei que na hora que ele deu a bike ele já tava pensando, tipo, nossa, eu sou muito foda. Eu nasci pra caralho, assim. Eu não nasci pouco, não. Eu nasci muito. Pô, eu nasci pra nascer, velho. Eu nasci, né? Nasci. Como diria o Nego do Borel. Iba, brasileiro. É porque, mano, olha lá. É aquele tipo que se você erra, ele também é da hora. Então, tipo, foda-se, tá ligado? Se ele vai só na direção do gol, já tá bom pra caralho. Mas, não, ele conseguiu acertar o bagulho. E eu lembro que foi um dia depois de encerrar a inscrição pro Puskas. Inscrição, né? Tipo, prova do Saré. Vai, bike dupla do Boca Juniors. Que que é esse escudo aqui? É do Ginásia de la Plata. Ah, entendi. Eu achei que era tipo, grifo, tá ligado? Harry Potter. É da Grifinória. Olha lá, o Ginásia de la Plata. Esse uniforme de genérico Taja Preta. Ó, cruzamento da área. Empurrou ali o pênalti, todo drama. A bola vai, meu Deus! Caralho, super campeões, irmãos Tachibana no bagulho. Caralho, ó o Seedorf. Meteu um golaço, irmão. Ó, parece aquela câmera de São Januário. O pessoal fala, nossa, entrevista o Messi, o Cristiano Ronaldo. Meu sonho é aparecer naquela câmera de São Januário. Sabe? Isso, que rola uma comemoração. Os caras levam umas placas, eu quero tá lá assim, ó. Ah, rapaz. Torcida do Vasco me chama, pelo amor de Deus. Eu quero muito aparecer naquela câmera. Tipo, o gol do Iago Pikachu, tá eu lá. Tá, tá. Tem uns caras da hora lá. Eu quero aparecer nessa câmera. Você pode viciar Ash Ketchum da cidade de Bullet. Jogar contra o Pikachu. Ash Ketchum da cidade de Bullet. Esse cara era foda. Nossa. Era embaçado. Ash Ketchum da cidade, imagina. Chegar num rolê. Quem é você? Só o Ash Ketchum da cidade de Bullet. Sabe por que seria legal gravar um desafio vestido de Ash da cidade de Bullet? Contra o Insignia. Contra o Insignia. Tá vendo? Ótimo. Muito bom. Trocadilho de quem assistia Pokémon. Nessa época. Todo mundo moscou pra caralho. Vai. O Rinasela Cruz. Mano, os mano deram a bike. Mas só que só um pegou na bola, né? Ou foram os dois? Porque a bola vem e olha isso. O mano vai primeiro. O maluco rouba a bola antes, né? O Seedorf. Olha lá a câmera de São Januário. Com toda a felicidade, toda a comemoração. Porque, mano, isso é muito difícil. Mas os dois malucos tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Olha isso. E o Seedorf tava no chão. Caralho! O Seedorf é zica mesmo da reação, né? Porque o maluco tava no chão pra caralho. E aí ele já levantou na bike. O maluco foi do chão, alto chão. Dá pra ver se ele pega primeiro na bola mesmo? Se o maluco nem encosta? Vamos ver devagarzinho. Não dá pra enxergar o pé do outro, né? É o Woody que comemora primeiro. É isso que eu falo. É verdade, é. Acho que foi o Seedorf mesmo. Foi o Seedorf mesmo, né? Foi. No bagulho. Que ele sai pra caralho. Assim, não é o Seedorf, tá, gente? A gente tá só brincando que ele parece com o Seedorf. Ele vai comentar. É o Seedorf. É o malaquinho, sai. Se fuderia. Teve um pênalti antes no Seedorf, né? Volta ali um pouquinho, gordinho. Olha lá. Ele não foi pro chão à toa lá. O mano derruba ele. Olha lá. Rola um empurrão no chão. E ele cai no chão ali. A bola vai ali pra trás. O mano chuta de primeira. Esse zagueiro, ele tava muito doidão também, né? Porque ele não fez nenhuma coisa nem outra. Aí o mano evitou ali com a coxa. A bola sobe e o Pelé cuja mano. Já emenda na bike, no bagulho. A bike furiosa da porra. Já... Puta que pariu. Já mete pro gol e os caralho. Vai. Pô, é isso. O Jimmy contra o Bocó ali. A única piada que eu imaginei. Na primeira posição temos o Oscarini Mazuluk. Do Orlando Pirates. Que é um time lá da África do Sul. Eu fui no estádio do Orlando Pirates quando eu tava de férias. Isso é imbecil. Fico visitando estádio quando eu tô de férias. Ao invés de esquecer o futebol. Fico gravando vídeo pro canal de boss. Não, brincadeira. Eu gosto. Ô fiado. Caralho. Toda coriza. Tudo ruim? Oscarini, o maluco é goleiro. Ele meteu uma bike, gordinho. Meteu. Cê acredita? Eu lembro dessa bike. Que ela quica, ela para e trava né. Ela abre, ela fecha. Depois na ponta ela quica. Olha lá. Porque essa, mano. Essa bike ela tem um grau de dificuldade. E todo um drama também. Porque olha lá. O mano faz um gol aos 95. Caralho, é a comemoração da bimboa. É comemoração da hora. Tá, tá. Uê. Tá, tá, tá. Porque olha lá, o cara empata o jogo aos 95 minutos de jogo. Né? Cinco de acréscimo. Ele fez antes de virar aos 95, será? É, aos 95 e 32. Alguém sabe qual que é esse campeonato? Se é a final. Campeonato sul-africano. Volta aí, olha lá. Mano, o gol irregular. Desculpa. É, então. Tamo na primeira posição. Não tem essa. O juizão podia ter acabado. Olha lá. Porque cobrou escanteio aos 9 e 8. O maluco fez o gol aos 95 e 13. Olha lá. A bola entra. Então, 13 segundos depois tinha passado o tempo regulamentar. Os acréscimos ali. Tempo regulamentar não, né? O tempo adicional. E olha, mas valeu pela comemoração. E parece que ele vai dar uma bica na bandeira ali, né? Mas não dá. Tá assado na Zâmbia, né? É verdade. Porque, mano. O grau de dificuldade dessa bike é assim. Ela é mais fácil. Caralho. Ele não para de comemorar. Ele não sabe quando ele vai fazer outro gol, né, mano? O maluco é goleiro e tá jogando na África do Sul. Ele não sabe até onde vai rolar a carreira dele. Olha lá o pessoal. Todo drama. Olha lá. Os caras do Orlando Pirates. Puta pra caralho. Quer ver que ele vai meter mais outra comemoração? Ai, meu Deus. O maluco vai chutar no gol? Ah, não. Ele tá tranquilo. A bola veio pra ele. Porque, olha lá. Ela é mais fácil de executar. Terceira vez que estou tentando falar essa porra. Porque ela quica e ela não vai tão alto. Mas só que, mano. Olha o tanto de gente que tem pra defender essa bola. Olha lá, ó. O maluco, ele dá a bike. Olha lá. Já estão os malucos em cima dele. Tem três caras em cima da linha do gol. Mais o goleiro. Então, tipo, é muita gente pra defender essa porra dessa bola. O goleiro ainda dá uma casqueles nela aqui. É só um shranglezinho assim. Olha lá. É uma bike muito da hora. Ela não vai tão no ângulo. Mas só que o goleiro, mano. Ele podia, tipo, ajeitar pro cara que tá vindo de trás. Podia fazer um monte de coisa. Mas, afinal, ele é um goleiro. Mas só que ele tira uma bike da cartola. Puta que pariu. Você tá maluco. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. André Apirlo. Tem que ser um cara pica, mano. Ok? Um cara pica, mas só que... Não precisa ser tão óbvio. Estão definindo, tá ligado? É um italiano. André Apirlo. Vamos esperar ele definir. Se ele definir, a gente já sabe, ó. Iniesta. É isso. André Apirlo e Iniesta. Mano, esse jogo é rápido, mano. Quem começa? Desafio do Fred mais 10. Olha que elenco maravilhoso esses dois. Vocês tão acostumados. Mas Denilson Show, palmas para Denilson Show. Até que enfim conseguimos esse rapaz aqui no Fred mais 10. Difícil, hein, irmão? Eu falava pra ele, ô Denilson, mano. Pelo amor de Deus, cola aí. Os caras tão desconfiando, mano. Os caras acham que a gente não é amigo mais não, mano. Que eu falava, não. É isso que você falava? Vai, no desimpedido. Você nunca veio na live. Não veio no desafio de domingo. Não veio no Fred mais 10. Agora você veio, velho. Por que eu tô aqui com o Denilson? Porque, mano, a gente tá fazendo um projeto, né, irmão? Ó. Estouro, né? Que momento, mano. Que é o Centauro Exp, velho. Que é uma experiência que você adquire no site da Centauro aí, mano. Que você ganha camisas exclusivas. Jogo de botão. Aí, galera. A camisa é show. Tá vendo? Deixa eu até mostrar uma camiseta que tem. Ó, e essa aqui, moleque. Lembra disso aqui? Moleque da hora. Boa lembrança. Pô, fora outras coisas que vem no kit do Centauro Exp. A camisa é show, cara. Sério. Fera demais. Tem umas camisetas feras. Tem umas camisetas oficiais aí. Então, mano, o link tá aqui na descrição. Centauro foi bem. Clica lá. A gente fez uma resenha. Onze episódios. Falando de vários temas. Tudo relacionado ao futebol. Então, mano, eu contei minhas experiências. Óbvio que o Denis contou muito mais as dele. Mas, mano, tá legal demais. Então, clica aqui no link e vai lá. Então, vamos pro desafio. Desafio hoje é mímica. Né? Aquela boa e velha mímica. A gente já teve o Kaká fazendo mímica aqui. Olha só. Mentira. Mas ele ganhou ou ele perdeu? Ele ganhou roubado. Ganhou roubado. Ganhou roubado. Roubaram para o Kaká. Não vão roubar pra você. Aqui hoje, então, a mímica é primeiro música e depois jogadores. A gente vai meter uns heróis ali também. Ah, é isso. A dupla será entre dois canhotos barra canhotos. Paulinho e Denilson show. É. Eu e o Godinho, o Godinhozão e o Denilson. Fechou? Fechou. Tem um minuto pra adivinhar quem é o jogador. Mas esse é o jogador normal ou é um dos heróis? Jogador normal. Jogador normal. Foi. Vai, Fregal. Cristo. Aqui. Cristaldo. Não, vai. Cristo. Rio de Janeiro. Certo. Lenin. Isso. Vem. Posso falar? Tem som. É mímica. Mímica é sem som. Mímica é sem som. Não, não, não. Desculpa. Mímica é sem som. Ô, se liga, tio. Ah, tá bom. Não, o cara quase falou. Não, o cara quase falou. Ah, eu perguntei. Era a única coisa que o cara, porra, podia adivinhar. Eu achei que ele ia caminhar igual o Lênio. Até eu. Até eu. Você não pode respirar mais. Tá bom. Tá bom. Tu é pica mesmo? Tá bom. Não muito. Tá bom. Adivinha aí então. Puta, mas isso aí não tem como fazer. Tá bom. Mas é conhecido. Vai? É. Lógico que é campeão, fio. Vai. Saci. Wellington Saci. Saci. Galinha. Quadrado. Galinha. Gaiola. Botar ovo. Ovo. Cachimbo. Overmars. Saci. Cachimbo. Gorro. Saci. Cachimbo. Gorro? Não. É do... Jogador do Inter? Jogador do Inter. Tá. Antigo pra caralho. Falcão. Putz. Ah, legal. Ele chutava a bola. Bate a galinha. Meu Deus do céu. Falta 18. Ovo. Caralho. 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 Ovo, mano. Guinha azul. Ai, ai, ai. Caralho. Tinga. Tinga. Que é o Alex? Me tal a galinha, mano. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Quem que era? Helder Granja. Putz. Entendeu? Foi bem, tipo. Eu tava... Tava batendo o ovo. Deus, foi bem. Mas o Denilson foi mais. Helder Granja. Nossa, vamos trocar o nosso. Tomar no cu. Todo mundo conheceu o Helder Granja. Que que é isso? Pelo amor de Deus. Não, mas a gente... Foi porque o primeiro ele roubou, meu. É. Primeiro ele roubou, meu. É. Vamos manter o nosso? Não pode mudar. Vocês fizeram o som, mano. Tá lendo. Vai. Juntou a bola. Juntou a bola. Ele tá convicto. Ele é tranquilo. É um jogador tranquilo? Tem cabelo cabeludo. Se não tivesse cabelo, ele ia falar Felipe Melo. Não era. Deu uma mãozada. O que que é isso? É... Europa. Europa. Jogador europeu. Jogou com o Neymar? Cabeludo. Soares. Não, cabeludo é... Soares. O Ibra. Ibra. É o Jô Soares. Ibra. Olha o tempo, caralho. O Ibra. Cabeçada. Gol. Chutou. Caralho. Caralho. Não, tá claro. Tá evidente o que ele tá fazendo. Mano. Deu braçado em alguém. Chutou. E cabeludo. Não, agora você vai justificar com palavras. Por favor. Antes de falar quem é o jogador. Fala pra ver se ele adivinha. O chutezinho. Chute. Chute, bicão. Bicão. Entendeu? Porque zagueiro raiz é bicão. Zagueiro. Cabelo... Era o Puyol? Não. Quem quer? Continua. Aí cabeludo. Cabeludo, puyol, cabeludo. Não, mas não era. Quem que era isso aqui? É tapa, é marcação. Quem que é? Fala o nome. É o Pirlo, porra. Nossa senhora. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Eu tô de brincadeira. O Pirlo é fino, caralho. Que Pirlo é esse? O Pirlo é fino, mano. Que clássico, tio. O cara nunca deu uma graçada na vida. Cara, eu falei, mano, é o Imbra. É o Puyol. É o Puyol. Mano, pra mim era um jogador violento. Era um... Ah, mas tipo, pra mim é a imagem que eu tenho. O Pirlo. Você pega os barulhinhos aqui, tio? O que você pega, mano? Não dá pra acreditar o que aconteceu. Você tá tirando, mano. Eu tive que ter ido nessa, hein, mano. Mano. Não adiantou porra nenhuma, tio. Ó, bota a música. Cadê? Não adiantou mesmo, mano. Isso é o maior saco de vacilo, tio. Podia fazer qualquer coisa, tio. Vamos um minuto e meio. Um minuto e meio. É, com a música é mais difícil. Dá vontade de cantar. Chora, chora, tio. Chora, chora. Essa me faz chorar, tio. Essa é moda. Começou! Vai. Passar a mão no rosto. Maquiagem. Gatinha. Gostou. Gatinha. Gatão. Gatinho. Pinta. Espalha no seu cu. É. Dirigindo. Para. O que que foi? É música, tá, Chico? É. Mercado? Não! Meu Deus, Chico. O quê? Dirigindo. Peguei. Parei. Nossa senhora. Chamei. Isso é muito ruim. É uma coreografia, tio. Sou praeiro? Deus. Deus. Céu. Céu. Tá vendo aquela lua que brilha no céu? Estrelas. Céu. Estrela, ilumina meu céu. Calma, calma. Já apareceu esse mel. Apaga o meu viver. Farol. 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 Te espero no farol. Não! Farol, estrela. Farol do... O céu, farol. Vai! Tá perto. O céu, farol. Te espero no farol. Eu não conheço, cara. É... A luz do farol. Farol? Farol? Farol ou estrela? Farol da estrela? Farol da estrela? Farol da estrela? Do céu? Farol do céu da estrela? Não! Farol da estrela do céu? Farol? Céu do farol da estrela. Caralho! 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 Farol das estrelas! Caralho do caralho! Caralho do caralho! Você escutou isso mesmo? Caralho da puta! Tu quase chegou, mamãe! Porra! Como que é a música? Por causa de um S! Corra! A música do Belo! A primeira vez que eu te vejo... Eu sabia que você não ia lembrar. Você não tem cara que ouve. Ele não tem cara que ouve. Difícil pra caralho. Não é mais cabelo grande. Vai! Foi! Anitta! Rio de Janeiro! Funk! Cheguei! Caraca! Fudeu, mano! É homem? Mulher? Pabllo Vittar? Pabllo Vittar? Caralho! Mais pelado! Tira a calça jeans! Bota o fio dentado! É funk! É... MC... MC? MC? Mano, o Craig tá quase fazendo a coreografia do bagulho, mano. Puta que pariu, tio! É... É... Parou! Show, você foi bem, irmão? Cara, eu acho que... É que não dá pra... É difícil. Foi difícil, meu. É fuleiragem, velho. Fuleiragem. Caralho! Fuleiragem, velho. Cara fuleiro, tá largado. Isso aqui é fuleiro, né? Fuleiro pra porra nenhuma. Não torei pra porra nenhuma. É... Eu ia tirar a calça e fazia... Puta, que cara fuleiro, velho. Zero a zero no placar. Vou ficar puto com esse bagulho do pílula aí, viu, mano? Agora é um jogador, né? Vou falar no jogo aberto, mano. É... É... Vou falar no jogo aberto. Mano, o cara imitou o pílula desse jeito. Não, não para mesmo. Não faz isso, não. Puta, era onde a gente ia ganhar, tio. Era onde a gente ia ganhar. O tema agora são heróis. Aqueles jogadores pica. Pica. Fechou? Então, o jogador pica agora. Heróis. Um dos heróis de futebol e eu vou de novo porque da outra vez quem fez o jogador foi o Chico. Fechou? Vai. Espanha. Isso. Cristiano Raul. Sim. Raul. Raul Gonzalez. É, garoto! Gordão! Você deitou, gordinho! Puta, que pariu! Sim! Porra! Porra! Vamos! Caralho, o gordinho deitou. Você foi muito mofo, gordinho. Puta, mano. Não é melhor você fazer o do jogador, não? Não, né, mano? Porque, tio, vai conhecer os caras e tu conhece, né? Mano? Essa daí eu vou acertar. Conhecer o cara, tu conhece, né, mano? Você tem que conhecer de jogador, né, tio? Então, o problema é ele adivinhar. Pelo amor de Deus, né, mano? Vou calar sua boca, Fredão. Dois, três... Porra, mano. Pelo amor de Deus, né, irmão? Pode ir? Teta, hein? Pelo amor de Deus, né, irmão? Dois, três e... Vai! Um minuto, hein? Opa, espanhol. É... Inês, tá? Porra! 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 Caralho, tio! Caralho, tio! Caralho, tio! Caralho, tio! Puta que pariu! Chuva essa porra, velho! Vou calar sua boca, Fredão. Caralho! 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 Caralho, irmão! Foi muito rápido! Foi mais rápido que o nosso, até. Foi bem, foi bem. Empatou o jogo, então vamos pra próxima. Desempate, irmão. Você é música, né? Beleza. Vamos pro desempate. Estouro, mano! Bota aí a música de vocês. Vai! É um minuto e meias. A meia, rezar. Isqueiro? Fogo. Fogo, fogueira, igreja, vela. Vela. Quantas palavras são? Duas. Vela... Ah, vela é a segunda. Tá. Jantar ou luz de velas. Tá. Rezar. Re... Zar. Rezar. Rezando. Rezei. Reza. Reza. Rezavela. Isso! Gordão! Não faço ideia, mas o nome é Rezavela, irmão. Rezavela do Rafa! Boa, gordinho! É nóis, moleque. Vamo! Eu falei pra quem escolheu o teu bagulho, tio. Foi monstro? Foi, tio. Muito bom. Bom, então tá dois a um pra mim e pro Chico. Se não acertarem... Tchau. Tchau. Acabou, perdeu, a gente ganha e é castigo maravilhoso, selinho do Paulinho no Denis. Música nacional. Tomando seu c... Música nacional, música nacional. Música nacional. Concentra no bagulho, tio. Porque, mano, você meteu que o pílula joga daquele jeito. Já tá rolando, né? Se for ser rock, ele vai dançar um pagode. Vai! Pagode. Pagode. Imita o cantor. O cantor é moreno. Moreno, cabelo igual o meu. Cabelo igual o meu. Deixa eu passar pra frente essa porra aqui. Imita. O cantor. Tiaguinho. Péricles. É música, cara. Fatia. Pagode. Opa. Mano, é música do arte popular. É arte popular. É no pagode. É no pagode. Lê, 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 lê. É no pagode. Não é essa a música? Não, não pode usar a música. Minha maneira bola. Bola. Bola, metade da bola. Meio. Meio. Bola. A respiradaça que ele deu. Bola. Bola tá certo? A palavra bola. Não, então fudeu. Metade. Cara metade. Cara metade. Grupo cara metade. Bola. Cara. Bola. Bola. Chute a bola. Cara na bola. Olho na bola. Metade. Remexe. Remexe. Bola. Bola tem bola nessa porra. Não tem bola, porque eu tô falando bola pra caralho. Que que é isso? É metade? Cara metade. Não, caralho. Metade. Sílabas caralho. Hã? Sílabas. Bó. Lero. Bó lero. Bó. 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 Telefone. Liga. Liga. Deixa rolar essa porra, eu vou dir essa porra. É isso, é isso. Já tá 3 minutos aí, irmão. Bó. Lii. Bóli. Bóli, 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 bóli. Aaaaaaaaaaay! Ganhamos, gordão! Vocês são os traíras. Você já conhece que o cara é fraco, e você não botou com o cara. Vocês gravam essa porra direto e você bota assim... Mas a gente escolheu uma música que você gosta, cara. Você que nunca brincou de mímica. Bola, metade, metade da bola, cara metade. Que cara metade, cara? É sílabas. Qual vai ser o castigo, gordão? Tintanique é legal. Tá, eu sou o Leonardo DiCaprio. Uma brincadeira é essa. Lembrando o nosso castigo, que foi sucesso em todo o Brasil com o Paulinho, vamos refazer agora com... Denilson. Denilson e Paulinho. Vai refazer, né, sim. Não, vocês vão ter que fazer... Mano, joga em pó pra ver quem que é o Rose, quem que é o Jack aí. Não. Eu sou o Leonardo DiCaprio. Eu sou o Jack. Mano, eu nem fudendo, eu sou a Rose. Marroze. Marroze. Eu me fudi. Marroze é a hora, meu irmão. Eu sou o Leonardo DiCaprio. Eu sou o Leonardo DiCaprio. Você olha pra mim, tio. Você só olha pra mim, tio. Eu sou o Leonardo DiCaprio. Mano, você só olha pra mim, tio. Você só olha pra mim, tio. Não. Eu já fui o Leonardo DiCaprio. Tio, deixa eu falar logo pra vocês. Não, vamos dar sorte, filho. Não, democracia, velho. Não, democracia, velho. Joke, empurra três vezes. Mano, democracia não. Hierarquia. Que isso é cotidiano, mano. Democracia. Quem é o pica do bagulho, tio? Não, senhor. Na moral, cara, é rapidinho. Você ainda quer ensaiar ainda? Olha pra ela lá. Olha pra ele. Só olha pra ele. Não, mano. Eu acho que tinha que ser um de cada vez. Pra não ter briga. Quem vai ser a Rose? Quem vai ser a Rose? Quem vai ser a Rose? Grande Rose, bicho. Ele é teimoso, mano. Joaquim Po. Você vai ganhar no Joaquim Po. Vai, Joaquim Po. Você vai ganhar no Joaquim Po, Daniel. Eu falei que aqui é diadema, tio. Eita, mas você vai ganhar. Mas é só uma foto dele. Mano, é mais sucesso pro quadro do bagulho. Mas vamos tirar na sorte, fio. Me respeita mais. Vira, mano. Vira o caralho, cheque. Na sorte a gente vai. Se não for, eu vou também. Vai. Vai, mano. Joaquim Po. Vai, mano. Vai, mano. Joaquim Po. Aí, tio. Ganhei do C. Quebra o bar. 1 a 0, mano. Não, nega de 3. Eu não falei que era nega de 3, não. Vai. Eu falei que era uma vez. Não foi o que eu falei aqui? Uma vez só. Vai, perdeu, mano. Eu não vi. Ele ganhou? Eu ganhei. É isso. Você é uma frente. Aí, tio. Vira de costa, tipo. Vira de costa, irmão. Aí, vem cá, tio. Vem cá, tio. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Aí. Não é não, tio. Vai ficar um pouquinho de ladinho. É, então. É meio de ladinho. De ladinho não dói, tio. Vai pra mim. Aí, tio. Calma, mano. Olha aqui pra mim, mano. Olha aqui pra mim, tio. Mão na cintura. Aí, tio. É que é assim. Vem cá, relaxa, irmão. Para, Paulinho. Para dos meus olhos, cara. Sem ritmo. Quem vai ser a Rose? Quem vai ser a Rose? Não tem Lucky! ógrafo Foi. Palmo essa dupla é paneza. Show, obrigado, irmãos! Divertiu? Não! Esse foi o desafio do Freddy mais 10. Muito obrigado, Chequinha. Muito obrigado, Paulinho. Sensacional. Muito obrigado. Show! Não sentiu nada, relaxa. Ó, clica no like pra gente cumprir um outro desafio aí. E ó, clica aí no link, que tá aqui embaixo, do nosso Centauro Exp, né show? Que foi da hora. Foi demais, mano. Foi mais ou menos nesse clima aqui, então foi muito da hora. Então clica lá e adquira a sua experiência. Fechou? É nóis, valeu. Gostou? Eu ouvi o bagulho de você falando Andréa Pirlo e Niesta. Eu ouvi. Eu falei pra ele, mano, Andréa Pirlo e Niesta, tá ligado? Olha como é que ele imitou o Andréa Pirlo, tio. Ele já sabia que era o Andréa Pirlo, e olha como é que ele imitou. Que a gente ouviu no áudio, tá ligado? Você sabia que era o Pirlo? Mas como é que você imita o Pirlo dando cotovelada, mano? Mas você sabia que era, né? Só você falou o nome, tio. Nossa, vocês roubaram? Mano, nós roubamos e perdemos. Que é pior ainda, amigo. Que é pior ainda, roubamos e perdemos. Isso que é o mais doloroso, tá ligado? Você sabia que era o Pirlo e não falou o Pirlo. Ele imitou o Pirlo assim, ó. Tá, mas você sabia, cara. Tipo, mano, um chutão, tá ligado? Sim, mano, sim, mano.